Eu quero um amor casual Que seja legal para mim Também tem que ser do meu jeito Afinal, sou um bom sujeito Amores são muitos na vida Passam, mas deixam feridas Alguns são tão bons, tão reais Já outros são fases perdidas Eu quero um amor mesmo assim Que me faça subir nas paredes Um amor que desvende os meus segredos Afinal, apaguei os meus medos Eu quero um amor mesmo assim Que me faça subir nas paredes Um amor que desvende os meus segredos Afinal, apaguei os meus medos Eu quero um amor casual Que seja legal para mim Também tem que ser do meu jeito Afinal, sou um bom sujeito Amores são muitos na vida Passam, mas deixam feridas Alguns são tão bons, tão reais Já outros são fases Já outros são fases perdidas Eu quero um amor mesmo assim Eu quero um amor mesmo assim Que me faça subir nas paredes Eu quero um amor mesmo assim Que me faça subir nas paredes Um amor que desvende os meus segredos Afinal, apaguei os meus medos Afinal, apaguei os meus medos Afinal, apaguei os meus medos Amém